Olá pessoal, eu sou o Tainha Luiz Guimarães, sou instrutor da BD Shark, escola de Cash Games, parceria aqui com o Stars Poker Club. Hoje eu vou estar explicando aqui para vocês o que são odds e outs. Começar aqui pelos outs. O que são outs? Out são cartas para a gente completar uma mão no pós-flop, pessoal. Então, por exemplo, nesse flop aí, 6, 7 As, se a gente tem 9, 8, a gente tem aí 8 outs para a gente estar completando o nosso straight, tá? Ou duas pontas, beleza? Como é que a gente faz para saber quantas vezes, quantos porcento a gente vai estar acertando esse straight aí do flop para o turn? É bem simples, tá? A gente vai ter que estar calculando aqui as nossas odds, tá? Então, se o baralho tem 52 cartas e nós temos 8 outs, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desconsiderar o número de cartas conhecidas. Então, aqui quais são as cartas conhecidas? A gente tem 9, 1, 8, tem 1, 6, 1, 7 e 1, mais no baralho. Então, as cartas conhecidas aqui são 5, né? Então, se a gente diminuir aqui, fizer a conta aqui, 52 menos 5, quantas cartas restam no baralho? 47 cartas, tá? Então, se a gente pegar aqui e dividir o número de outs pelo número de cartas restantes, a gente vai encontrar aqui 17%, tá? Então, 17% das vezes do flop para o turn vai bater aqui ou 1, 5 ou 1, 10, tá? Para a gente estar completando o nosso straight, beleza? Então, essas aqui seriam as nossas odds, tá? Assistam aí a toda a nossa série que a gente vai estar fazendo aqui. No próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês aí o complemento, tá? aqui das nossas odds e outs, a gente vai estar falando aqui de pote odds, beleza? Um abraço para todos e até a próxima.